Meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e se você é novo aqui, é o seu primeiro vídeo, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo no canal da Carla Estrela. Gente, já estou aqui na correria, pessoal arrumada, Maria e filho já estão lá fora me esperando. A bolsa do Arthur tá aqui, falta só isso pra eu pegar pra gente já poder sair. Hoje o Arthur tem consulta com a neurologista. Olha, isso mesmo, aquela consulta que eu tava esperando, ó, há muito, muito tempo, consulta com a Neuro, que ele perdeu já, lá desde o começo da pandemia, ele perdeu o acompanhamento que ele fazia e hoje ele vai passar com ela, né? Então eu tô assim, mega ansiosa pra saber o que ela vai passar, se ela vai pedir algum exame, se ela vai pedir alguma coisa. Ela que vai fechar o diagnóstico do Arthur, se o Arthur tem alguma coisa ou se não tem, tá? E eu vou levar vocês comigo. Outra coisa, hoje é o dia da montagem da cômoda do bebê, isso mesmo, gente. Então eu tô mega ansiosa pra mostrar pra vocês, pra ver o resultado aí de como é que vai ficar, né? Mas é isso, gente, sem mais enrolação, sem mais relativa, porque eu já estou atrasada. Deixa eu pegar a bolsa do neném. Aí aqui, gente, tá todos os documentos do Arthur desde quando ele nasceu, é alto no hospital, tudo que ele teve lá no hospital. Depois eu mostro mais detalhadamente pra vocês, tá? Mas agora bora pra rua, bora ver o que a Neuro tem, né? Como é que ela vai avaliar, qual vai ser a avaliação que ela vai ter do Tutu. Quando a gente chegar, a gente monta a cômoda. Outra coisa, o Baby ganhou um presentinho, que quando eu chegar de lá, eu mostro pra vocês. Mas é isso, sem mais enrolação, bora comigo, bora, 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 que eu tô atrasada. Deixa eu apagar as luzes, bora. Bom, gente, acabamos de passar aqui, tá? Na consulta do Arthur. Agora estamos indo embora, a consulta tá lá no final do corredor. Passamos pra Neuro. E logo eu falo pra vocês o que aconteceu, tá? Eles estão ali na porta, só pra beber água pra mim. Pegar um copo de água. Tá muito calor, misericórdia. Ó. Aí pegamos guia aqui de exame. Ela me deixou bem mais tranquila, sabe? Deixa eu beber água aqui, que eu tô muito sede. A Arthur tá lá na frente conversando com a mulher. Não consigo falar melhor com vocês. Já massa, porque tá muito calor, misericórdia. Passamos com a Neuro, tá? Ela é um amorzinho de pessoa, eu gostei dela. Ela me perguntou tudo sobre o Arthur, pediu as guias dos exames, a alteração que ele tinha. Tudo, tudo, tudo ela viu. E ela disse que realmente ele tem um atraso, tá? Ela já me deixou bem, assim, bem no começo. Ela falou assim, ó. Não é autismo. Aí eu espantei assim o olho. Ela falou, não sei se alguém já te disse que poderia ser. Mas não é autismo, tá? Isso ele não tem. Autismo ele não tem. Mas ele tem um atraso-motoro. E eu percebo que ele tem algo do lado esquerdo, né? Ela falou que pode ser que a... A convulsão, não. O cisto que ele teve, né? O sangramento que ele teve. Assim que ele nasceu, por conta da prematuridade. Pode ser que esse sangramento tenha causado alguma coisinha do lado esquerdo do cérebro do Arthur. Aí ela me pediu uma ressonância pra poder ver direitinho como é que tá. Porque os exames que eu tenho do Arthur são muito antigos. São de quando ele tinha um ano. De dois anos atrás. Aí ela pediu tudo novo pra marcar. E marcou o retorno pra daqui a dois meses. Mas falou assim, ó, mãezinha. O que o Arthur precisa é ser reabilitado. É passar por muitos estímulos. Ele é uma criança de três anos. Mas ele parece um pouco mais bebê. Não parece ter... Não aparenta ter a idade que ele tem. Só isso. Mas me deixou muito tranquila. Falou que a ressonância pode sair até pra daqui a um tempo. Que não é uma coisa que tenha pressa, né? Algo muito... Algo assim grave, sabe? É só pra ela saber mesmo o que ele tem. Pra poder me dar um diagnóstico fechado. Aí tu tá ali atrás agora, ó. Amor. Primeiro eu não tava se comportando lá, não. Não queria ficar com a moça, né? Não queria ficar lá, não. Ficou chato. Aí depois ela falou do chulé dele. Ele falou assim, aqui tem chulerto. Aí ele foi e interagiu com ela, né? Depois se soltou, não quis ficar mais preso. O marido ficou lá fora. Nem quis entrar na sala, né amor? Não, não. Que não sabe explicar nada. Ah, não. Eu nem encosto muito, não. Aí o Jeff ficou lá fora. Pô, de hospital. Só na hora de mostrar mesmo como é que ele anda. Porque ela queria ver como é que ele dava os passinhos. Aí o Jeff foi ajudar ele a andar. Mas é isso. Agora estamos indo pra casa. Não sei se a gente quer que a gente vai fazer mais agora. A gente vai no mercado. Mas vai ficar pra outro vídeo, tá? Não vai ficar nesse não. Porque esse eu quero mostrar pra vocês a cômoda. Eu já vou mostrar pra vocês a cômoda, tá? Assim que a gente vem em casa. Ficou muito linda. O marido ficou montando até 2h20 da manhã, né amor? Foi trabalho, hein? Eu dormi meia noite. Deixei ele lá só. Sozinho se virando. Depois acordei e o restado ficou muito lindo. Ficou incrível. O Jeff já tá aqui a todo vapor, né? Já montou uma parte da gaveta. Tá montando outra gaveta aqui agora. Aí ele separou aqui, ó. As partes da frente da gaveta. Isso aqui são mais duas gavetas pra montar. Aí, ó. Aí tem essa parte aqui. Que é a parte de cima. Essas duas são as laterais. Essa daqui é a parte de cima. Que vai em cima, assim. Essas duas são laterais. Essa aqui vai no meio da cômoda. É, no meio da cômoda. Essas daqui. Aquilo ali eu acho que é vidro ou mua? Aquilo ali é só um plástico. É tipo um... Acrílico. Acrílico, é. Aquilo ali que parece vidro, mas não é vidro. É acrílico. Aí tem umas tábuas que eu não sei o que é. Aquilo ali é divisória. Ali também, ó. Tem duas partes que vai embaixo. Aqui. E a porta o marido colocou ali, ó. Ó. A porta que vai os acrílicos. A Jeff está montando aqui na mão. Acho que depois que ele montar essas gavetas. Começar essa parte aqui. Aí acho que fica mais rápido de fazer. Mais fácil. E eu, né. Vou ficar aqui no meu banquinho. Sentada só olhando. Porque eu ajudo, amor. Você? Não. Eu só atrapalho. Então eu prefiro... Porque eu sou assim. Porque eu não encosto mesmo. Eu sou muito chato fazer as coisas. Então. Porque senão eu vou ficar, amor. E isso aqui? E aquilo? E aquilo? Aí já vai estressando a pessoa, né? Então é melhor ele ficar aqui sozinho. Enquanto eu fico ali, ó. Sentadinha. Só olhando o maridão trabalhar. Ó. Gentilidade. I see a face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Cause everyone keeps looking like you. I can't take no more. I miss your touch. From your hands and your body. It hurts so much. To think of you as someone else Can't get enough When you're sweet talking to me Now I'm talking sweet all by myself Put your arms around me Put your faith in me Put your love on me What you need from me Need your love on me Put your love on me I'm gonna do everything for you I don't want anyone but you Put your arms around me Put your faith in me Put your love on me Can we stop the clock and rewind Go back to that moment in time When you say you want me for life Was it all a lie I gave my all to deserve ya Begging on my knees just to show ya You're the one I want and I love ya No, 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 no lie I miss your touch From your hands and your body It hurts so much To think of you as someone else Can't get enough Can't get enough When you're sweet talking to me Now I'm talking sweet all by myself Put your arms around me Put your faith in me Put your love on me What you need from me Need your love on me Put your love on me I'm gonna do everything for you I don't want anyone but you Put your arms around me Put your faith in me Put your love on me Gente, voltando aqui com vocês, tá? É outro dia por aqui Carla, mulher, o que aconteceu? Que tu sumiu do seu próprio vlog Como eu falei pra vocês A gente foi no mercado, gente Aí eu cheguei de lá muito cansada Meus pés começaram a inchar Minha mãe disse que tá chegando A hora do bebê nascer Falei, mãe, por favor, não Tem 15 dias pra esse neném nascer ainda Né? Porque a data prevista dele é só dia 20 Mas, né? Fui pro mercado Aí eu cheguei de lá Fiquei descansando Fiquei bem quietinha À noite Voltei e arrumei Tirei a cômoda Marido tirou a cômoda do Arthur dali Eu tirei todas as roupas Tirei um monte de roupa velha Pra jogar fora Um monte de coisa velha Mexi no meu guarda-roupa Fiz uma organização Não gravei pra vocês Que eu quero gravar hoje Organizando essa cômoda, né? Mas eu dei uma boa organizada Que eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Tirei um saco, gente, ó Isso aqui é pano, viu? Daqui a casa fica feliz Quando ganha pano Esse saco aqui, ó Tudo pra ir pro lixo Roupa velha Manchada Rasgada Papel Um monte de coisa Pra ir pro lixo, sabe? Aí ontem eu dei uma boa organizadinha Fiquei mais quietinha depois E hoje tô voltando com vocês, tá? Pra gente poder mexer na cômoda do bebê Vou mostrar pra vocês Mais de perto a cômoda Vou colocar já o estoque dele De lencinho De fralda Algumas roupinhas também Eu vou separar, tá bom? Então aí, bora continuar esse vídeo Mas antes Eu queria indicar pra vocês O canal da Jaque Maciel Maciel? Maciel? Maciel Acho que fala assim Da Jaque É uma seguidora Querida aqui do meu canal Que diz que se inspirou em mim Olha que fofinha Se inspirou em mim Pra poder criar o canal dela Ela é mãe de dois meninos Ela é casada Ela é esposa Ela mora numa casa, gente Que tem bastante verde Bastante mato próximo Ela grava um pouquinho Da rotina dela pra vocês Rotina Relembrando o passado Contando algumas histórias Que ela já viveu, né? E como é que é a vida dela Lá na cidade dela Lá chove bastante Então ela mostra quando chove Como é que fica isso Como é que fica aquilo Então é muito, muito legal O canal dela Eu peço pra vocês irem lá Conhecer o canal dela Vão lá Todo mundo que acompanha Que é a casa estrela, tá bom? Me ajudem aí Nessa indicação Que eu estou fazendo pra vocês Ela é uma pessoa super pra cima Alto astral E eu acho que vocês vão gostar Eu gostei Já me inscrevi Espero que vocês gostem, tá? O link vai estar aqui Na descrição do vídeo É só vocês clicarem Ir lá no botão Se inscreva-se E assistir os vídeos Se vocês gostarem Fiquem por lá, tá bom? E como eu disse pra vocês Eu já organizei aqui, né? Organizei ontem O meu guarda-roupa todo Aqui tá a minha parte O meu guarda-roupa Aqui eu coloquei as minhas roupas Aqui eu coloquei vestidos E aqui ficou O bruxo de frio de tutu, tá? Aí, ó Organizei tudo aqui E lá embaixo Ficou Coisa de cabelo Aqueles meus Chapim Essas coisas, né? Aí aqui, gente Na primeira gaveta Aqui ficou Alguns cadernos Algumas coisas que eu uso Pra anotação Aqui ficou Uma cestinha da bagunça Vamos colocar assim Aqui coisa de maquiagem Coisa de cabelo, ó E essas três gavetas Aqui eu tive que dar Todas pro Arthur, tá? Porque a roupa dele Por incrível que pareça Era muita coisa Primeira gaveta Eu organizei assim, ó Né? É com toca É... Porque eu peguei Um cestinho desse aqui, ó Pra poder Colocar pra ele Aí coloquei meia Essas coisinhas Aqui eu coloquei Camisa e short E nessa última Calça e bruxa de frio, tá? Aí ficou assim Organizado, gente Aí eu pedi Pro meu irmão Pegar esses três sacos Aqui que são A roupa do bebê Pra eu poder Separar algumas coisinhas Pra colocar na cômoda Não vou lavar ainda Mas já quero deixar A cômoda organizada, tá, gente? Vou mostrar pra vocês Agora, gente A cômoda aqui É melhor, né? Porque eu deixei Só um videozinho Pra vocês verem Como é que ela ficou Ó Essa primeira gaveta Aqui temos um problema Ela veio um pouquinho maior Essa madeira Aqui da frente, ó Aí, ó A primeira gaveta Ela fica só Esquece a diferença, sabe? Aí tem a segunda A terceira E a quarta, tá? Tá com os pezinhos Aqui dentro Aí, ó Parte aqui Da portinha Essa parte aqui Que é linda, né? Tá todo destaque nela Aí vocês podem ver Que já tem coisa dentro Tem uma caixa aqui Isso aqui E também tem Lustramóveis aqui O que eu vou fazer? Vou passar um pano Com lustramóveis Eu sei que é melhor Passar com álcool, né? Mas eu vou passar com lustramóveis Só pra deixar assim Limpinha Pra poder receber Que eu já vou colocar As fraldas que o Baby tem aqui Pra gente ver mais ou menos O que ele tem Vou colocar os lencinhos também Vou dividir já Isso aqui, ó Na primeira gaveta Vou dar uma organizadinha aqui, viu, gente? Assim Vamos dizer que por cima Porque Lá em cima Que é onde fica Aqueles sacos Tava muita coisa, sabe? Aí eu já organizando As roupas aqui Que ele vai usar Nos primeiros meses Já fica mais organizado Aquilo ali É o kit higiene dele Que vai ficar aqui em cima Depois, tá? Mas eu só vou colocar Aqui em cima mesmo Quando eu tiver com Umas 38 semanas Que é quando eu for Deixar a cômoda Já organizada I'm breathing in the last of September I can feel the wind blow And the late summer sky Is like a dying ember Everything is turning into gold When the autumn leaves Are playing Chase it Puts a smile Up on my face They leave the branches One by one And whirl around there Just for fun Some are faster Some are slow And some are high And some are low Dancing through the last days Of September Since I was a little child Every year for as long As I remember All the leaves were running wild Going all the way Until November Turn the world Around us Into gold When the autumn leaves Are playing Chase it Puts a smile Up on my face They leave the branches One by one And whirl around there Just for fun Some are faster Some are slow And some are high And some are low Dancing through the last days Of September I wonder where they're going When the fly Don't swallow Sailing through the sky There's no way You'll know Gente, já arrumei Organizei aqui assim Por cima a cômoda, né? Passei um paninho nela toda Só não mostrei tudo pra vocês Porque senão ia ficar Muito grande o vídeo, né? Aquela caixinha Tem que subir pro guarda-roupa Mas eu não alcanço Ela vai ficar ali Quando o marido chegar Ele põe pra mim Aí, ó Eu organizei Passei um paninho aqui na cômoda Essa organização aqui É básica, tá? Porque eu ainda tenho que Lavar essas roupas todas Mas eu só coloquei aqui Pra ter uma noção Do que eu tenho Do que eu não tenho Aqui é um conjuntinho de meia Aqui atrás É uma sandalinha perdida Aí tem um paninho de boca Tem coisa, chupeta Coloquei dois lenços aqui Recém-nascido Aí eu coloquei assim Mas ainda tá desarrumado Vocês estão vendo? Não tá arrumada, né, gente? Como vai ficar mesmo É pra usar Aqui eu coloquei Alguns bodes e calça, né? Ele só tem isso aqui Praticamente calça Tem mais algumas Mas são bem pequititinhas Pra levar pra maternidade mesmo Aí aqui tem bastante bode Tem mais uma sacola De roupa RN Que eu não coloquei aqui Mas quando eu for colocar Gente, nesse hoje eu vou colocar Porque, ó Já ficou super cheio Mas não vai ficar desse jeito, tá? Como eu disse pra vocês Só que vai ser tudo lavado Semana que vem Aqui eu coloquei, ó Macacões Tá vendo? Desse jeito assim E aqui embaixo Eu coloquei coberta Coberta Mantinha E algumas mantinhas Aqui também, ó Aí, gente Nessa parte aqui, ó Eu coloquei As fraldas do baby Já vai! Tô gravando, mãe! Minha mãe tá me chamando ali, gente Nem falei, mas ela tá aqui Aqui dentro Tive que ligar o flash Pra vocês verem melhor Aqui são os pacotes de fraldas que tem São um, dois Acho que são quatro Ou são cinco, tá? Aí eu separei assim Coloquei assim Isso aqui é a roupinha Que não coube aqui nessa parte Que eu vou ter que arrumar O lugar pra colocar E aqui são o estoque De lenços do baby, ó Isso aqui são todos os lenços Que o baby tem Em total são doze, tá? Ali embaixo tem o negócio De colocar o baby dentro Ali tem um saco Que é da mala maternidade E lá atrás tem outra coberta, tá? Aí eu organizei E a cômoda ficou Desta forma Vocês ouviram o grito aí, né? Era essa pessoa aqui me gritando Pra trazer shampoo Que ela esqueceu de trazer, né mãe? É Agora vai que você tá atrasada Tchau, tchau pessoal A gente vai comer aqui agora, né? Agora não Que ela vai sair Mas eu vou mostrar pra vocês A comidinha que ela fez Vocês sabem que grávida, né gente? Não consegue ficar esperando Já tô aqui já ansiosa pra comer Vou mostrar aqui A comidinha que ela fez ali, ó Tá no fogão Pra gente poder almoçar Ela só vai ali Buscar o negócio E ela já volta E aí ela já come, né? Mas eu já vou comer Porque o Baby Wallace não espera Depois de tanto trabalho Mexi naquelas sacolas Tirei roupa que Acho que umas 5 ou 6 peças Mofou Assim, mofou feio Mas já tinha um pouquinho nelas Acho que por isso que continuou, né? Já tinha fundo, eu acho que nela Aí separei umas pra doar Organizei ali mais ou menos na cômoda Aí depois Quando a gente for comprar As outras coisas que faltam A gente já vai lavar tudo Eu e minha mãe, tá? Agora bora pra parte melhor Bora pra parte do almoço Tem um macarrãozinho, ó Do jeito que eu gosto Com coentro Delícia, delícia, né? Feijãozinho também Com bastante coentro Aqui tem um franguinho Que ela passou aqui na panela E aqui tem uma saladinha Alface e tomate Isso aqui, ó É cuscuz que ela fez Mas aí eu acabei Que nem tomei café com cuscuz Parei pra ela que mais tarde Qualquer coisa eu como Com um pouquinho de leite Ou café, né? E é isso, ó Esse aqui é a comidinha Simples, porém gostosa, né, gente? Esse macarrão aqui Tá uma maravilha Já experimentei Tá, ó Top Gente, esse foi o nosso vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? O vídeo já ficou aí Um pouquinho grande, né? Mas a cômoda tá ali Linda, maravilhosa É... Acompanha os próximos vídeos aí, tá? Não vou dar spoiler Mas vamos comprar as coisas Que faltam do baby Vou comprar o sabão Pra poder lavar Vai ter mala maternidade Mala da mamãe Então acompanha os próximos vídeos Que tem muitos vídeos bons Vindo por aí, tá bom? E logo, logo também Vamos ter o vídeo do parto Conhecendo o baby Quem tá ansioso Eu tô muito, muito, muito ansiosa Mas, né, respeitando O momento dele Ele vai vir quando Ele tiver afim Quando for O tempo dele sair mesmo do forninho Eu tô Com azia Inesportável Refluxo horrível Eu não vou comer nem nada agora à noite Porque eu sei se eu comer Eu vou vomitar Mas é isso, tá bom, gente? Beijos Tchau Até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau